Exclusivo, Roberto Cabrini frente a frente com um famoso médico que responde a graves acusações. São mulheres que denunciam o doutor Pietro Petri por erros médicos e também por se apresentar indevidamente como cirurgião plástico. Cabrini investiga todos os lados da história de Natasha Silveira, a jovem que morreu depois de um procedimento feito com ele. O Vendedor de Sonhos Boa tarde, Cabrini. Obrigado por me receber. Uma entrevista exclusiva. Doutor Petri, em algum momento o senhor mentiu para as suas pacientes? Jamais. O clima é de alta tensão. O senhor nunca errou em uma sala de cirurgia. Em uma sala de cirurgia, eu não cometi nenhum erro médio. Um médico diante de acusações graves, muito graves. O senhor se sente responsável pela morte de Natasha? Ele vendia sonhos. Eu não vendo sonhos. Eu não vendo ilusões. O que o doutor Pietro prometeu a senhora? Esta autoestima resgatada. Mas para essas mulheres, entregava pesadelos. Eu perdi o meu umbilo. Tive uma hemorragia que deu uma necrose. Este lado aqui é um buraco que tem aqui. Um cirurgião sob suspeita. Suas pacientes dizem que o senhor se apresenta como um cirurgião plástico, habilitado, e que depois essas mesmas pessoas descobrem que o senhor não é habilitado. Como é que o senhor responde a isso? Que começou a colecionar queixas. Eu fiquei com o meu corpo totalmente cheio dessas irregularidades, dessas ondulações. O que o médico explicou a senhora? Que eu era velha. É isso que ele olhou para mim a cara e disse. Quando eu fui lá falar para ele que eu não estava satisfeita. Que palavras ele usou? A culpa é sua pela sua idade, você está velha. Do que a senhora acusa o doutor Pietro? Eu fiz um descaso na hora de fazer a cirurgia. Também eu fui anestesiada pelos auxiliares dele. Não teve um anestesista na sala, não teve um cardiologista. Até chegar a um caso de morte. O senhor responsabiliza o doutor Pietro pela morte da sua filha? Responsabiliza. Sonho, infelizmente, virou um pesadelo. Natasha queria apenas implantar silicone. Ela sonhava com essa cirurgia? Ela queria muito. Aí toda vez ela sempre... Que a gente se encontrava, que a gente se via, ela sempre falava. Mas morreu depois de nove dias da intervenção, que deveria ter sido simples. Ele se voltava com a cirurgia preliminizada. Até que ponto havia aqui a estrutura necessária para possíveis entrevistos, para possíveis intercomências? Até que ponto a vida de Natasha poderia ter sido salva? Nome. Pietro Petri. Quem é o médico acusado? Esse é o certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é o documento do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. O Vendedor de Sonhos. Como ele se defende? Por que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que o senhor não é habilitado, que o senhor não é um cirurgião plástico? O Conselho Regional de Medicina diz a mesma coisa também. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica me deu um título. Então temos que perguntar para eles por que me deram o título. Suas pacientes o acusam de ter destruído a vida delas. O senhor se sente culpado? Esta é a nossa investigação. Ele agiu totalmente com a fé. Ele agiu por dinheiro. Porque ele não pensa na vida das pacientes dele. Ele pensa em dinheiro. E um cirurgião que diz estar diante do seu pior pesadelo. Como é que o senhor define a sua situação, doutor? Amagurado. Triste. Por que aconteceu isso? Por quê? O senhor abandonou a Natasha, doutor? Não. Quem é responsável pela paciente no repai do centro cirúrgico é o anestesista, não é o cirurgião. O que que vem à cabeça de vocês entrando aqui? Estesas, né? Estesas. É como se ela estivesse aqui? É. Em todos os cantos, né? Acabou com a minha vida. Doutor Pietro Petra, olhando nos meus olhos. Sim, Gabriel. O senhor se sente responsável pela morte de Natasha Lopes Silvério? Em hipótese alguma que foi uma fatalidade, com certeza. Médico. Pacientes e familiares em lados opostos. Em um final de tarde de um sábado em Curitiba, um encontro com o médico acusado. O local e o escritório de um de seus advogados. O doutor Pietro está ali. A porta se abre e ele aparece ao fundo. Doutor Pietro Petra, boa tarde. Obrigado por me receber. Demonstra ansiedade. Como responderá às acusações? O senhor está pronto para essa entrevista, doutor? Sim. Posso perguntar tudo? Existe alguma restrição nessa entrevista, doutor? Não, você pode perguntar tudo. Quando eu não souber algumas respostas, eu vou pedir a ajuda dos meus advogados. O senhor tem consciência de que são acusações graves? Eu tenho consciência de que são acusações, mas que eu não as classifico com muita gravidade. Porque em todas as acusações, temos que verificar a veracidade dos dois lados. A história tomou grandes proporções, especialmente depois da morte de uma de suas pacientes, cujo caso investigamos com profundidade em Piracaia, interior de São Paulo. Quer paga o que ele fez, né? É justiça. Antes da capital paranaense, me encontro com mulheres que afirmam terem sido vítimas de maus procedimentos cirúrgicos do doutor Pietro Petri. Você se sente enganada pelo doutor Pietro? Sim, eu me sinto muito enganada por ele. Ele é uma pessoa que está enganando as pessoas, que trabalha de uma forma irresponsável. Eu acho que é uma pessoa ambiciosa. Os relatos são parecidos. Eu tive uma lesão física, né? Quais as sequelas que a senhora tem? Eu tenho uma cicatriz de quase 10 centímetros no lado direito do meu corpo. Que erros o senhor admite que tenha cometido? Erros. Olha, Cabrinho, eu faço quatro cirurgias por dia. Por semana, dá umas 28 cirurgias. Acho que sempre tive sucesso com as minhas cirurgias, porque sou muito criterioso em tudo. Mas nada se compara à gravidade no caso que estamos prestes a contar. Estamos na pequena Piracaia, 27 mil habitantes, interior de São Paulo. Aqui nessa casa, me encontro com a família de Natasha Lopes Silvério. Dona Maria Cristina, boa noite, como vai? Seu juvenil, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado por me receber. Posso entrar? Com licença. Mãe de três crianças, ela vivia aqui nessa casa, construída pelo seu pai. É um momento de forte emoção. O que vem à cabeça de vocês entrando aqui? É como se ela estivesse aqui, em todos os cantos, né? Ali está ela. Como é que era, Natasha? Está bem, que se soube dentro. É a primeira vez que a mãe e o pai de Natasha voltam à casa. E só fizeram isso para contar a história que acabou na morte da filha. Para mim, faltou ela. Não tem nem palavra. Não tem. Ela era a vida da família de vocês? Nossa vida. Os detalhes vão aparecendo e o nome do doutor Pietro logo vem à tona. Por que vocês acham que ela escolheu o doutor Pietro? Porque eu acho que ele passou segurança para ela no sentido de falar o seguinte. Vamos fazer no hospital aqui, é rápido, é prático, você vai ter um gasto menor, você já vai ser liberada no mesmo dia. O implante de silicone era o sonho de Natasha. Ela era muito vaidosa. Ela queria fazer cirurgia. Ela sempre quis. Era manhã de 27 de fevereiro. E Natasha foi com sua própria moto a este hospital, a Santa Casa de Piracaia. Coincidentemente, o mesmo local onde ela nasceu. A Natasha saiu de casa que hora naquele dia? 6h10 da manhã. 6h10 da manhã. O que ela disse para a senhora? Mãe, eu estou indo, tchau. Só isso. E a senhora sabia para onde ela estava indo? Sabia. O que a senhora sabia? Sabia que ela ia fazer a cirurgia. Com autorização da direção do hospital e devidamente paramentado, tenho acesso ao centro cirúrgico, onde a operação de Natasha foi feita sob o comando do doutor Pietro Petri. Os detalhes vão sendo desvendados com a minha entrada. A partir desse instante, estamos tendo acesso ao centro cirúrgico da Santa Casa de Piracaia. Aqui, na manhã de domingo, 27 de fevereiro, Natasha Lopes Silvério foi operada. Um procedimento estético, implante de silicone, que terminaria com sua morte, nove dias depois. Esse é o local onde a cirurgia foi organizada. Até que ponto havia aqui a estrutura necessária para possíveis imprevistos, para possíveis intercomências? Até que ponto a vida de Natasha poderia ter sido salva? Até que ponto esse hospital foi escolhido devidamente como local dessa cirurgia estética? Essas são as perguntas. O passo a passo da internação de Natasha Segundo as informações oficiais, o dia começou às oito horas e terminou às oito e nele, implante de silicone. Essa foto mostra a Natasha já no centro cirúrgico, na Santa Casa de Piracaia. Falou em seguida, Natasha trazida para esse setor ainda dentro do centro cirúrgico, o PO, pós-operatório. Ficou durante uns quarenta minutos, até então ser levada nessa direção, por esses corredores. Aquele domínio, Natasha, foi vazia para cá. E aqui, no centro cirúrgico, nós encontramos informações, informações importantes. Aqui está, na data da cirurgia, o nome dela, Natasha Lopes Silvério. Silvério, cirurgia, plástica e aqui, esse horário, dez e meia. Provavelmente o horário em que ela foi retirada aqui do hospital, transferida para um outro hospital, já quando o quadro era extremamente grave. Naquela reunião, ela ficou nesse quarto. Então, hoje nós estamos indo nesse momento. Esse é o quarto de Natasha Lopes, ficou o quarto número seis. Leito seis, um. Natasha ficou aqui. Pouco tempo depois desse dia, cerca de cinquenta minutos, ela começa a relatar fortes dores de cabeça. Não se sabe exatamente o tempo que levou para ela começar a se sentir mal, ou para que os médicos e enfermeiros aqui da sala da casa soubessem que ela estava se passando mal. Essa é a questão. Porque aqui, dentro desse quarto, não havia acompanhante. Portanto, não dá para se precisar o tempo em que ela ficou aqui, nesse quarto, sem que médicos, sem que enfermeiros, ou que ninguém soubesse que Natasha estava passando mal. Estava se sentindo muito mal. Um mal-estar que ela levaria à morte. O que se sabe é que as leis de lia que consta naquele relatório, ela deixou o hospital, mas aí já não havia muito a se fazer. Às dez e meia, ela é levada para o hospital de Bragança Paulista. Uma vida se perdida. Quando acabou a cirurgia, acabou a cirurgia, Natasha conversou com todo mundo. Implante de silicone. Implante de silicone. Onde foi o sucesso. Mas o sucesso? Ela morreu, doutor. Mas eu estou falando antes da morte. Nossa, agora já, dez dias depois... Mas o sucesso... O sucesso tem que incluir a sobrevivência do paciente. Eu não estou falando o sucesso meu, o sucesso cirúrgico. Isso é, não houve intercorrência durante a cirurgia. Não houve sucesso na cirurgia. A cirurgia foi um fracasso. Quem tirou, quem tira a Natasha do centro cirúrgico e põe num quarto, não é o cirurgião que manda. É o anestesista. Procurado, o anestesista que participou da operação de Natasha, Marco Antônio Gomes, se manifestou através de seu advogado. Concluída a cirurgia, ele fez o exame pós-cirurgia, a reanimou, a senhora Natasha, tendo ela tirado nota 10 nos quesitos de análise pós-cirúrgica, ele procedeu à alta médica, anestésica, e encaminhou, essa senhora foi encaminhada ao quarto para recuperação dentro do hospital. Isso é verdade, está nos autos do inquérito policial. Um inquérito de mais de 100 páginas. O laudo aponta que Natasha foi vítima de tromboembolismo pulmonar. O senhor se arrepende de não ter ficado no centro cirúrgico? O que eu poderia fazer no centro cirúrgico? O senhor é um médico. Eu sou médico, mas não sou anestesista. Ela não foi atendida tardiamente? Eu não sou anestesista. Não se demorou para haver o atendimento para a Natasha? Mas, Cabrini, ela saiu do centro cirúrgico com vida e bem, foi até o quarto. Mas a família afirma que o senhor abandonou a Natasha no centro cirúrgico. Eu não abandonei a Natasha no centro cirúrgico. A senhora não aceita essa explicação dele? Não, eu não. Por quê? Não tem como aceitar, né? Doutor Pietro Petra, olhando nos meus olhos. Sim, Cabrini. O senhor se sente responsável pela morte de Natasha Lopes Silvério? Em hipótese alguma, que foi uma fatalidade, com certeza. Uma coisa até que, quando eu tirei a foto do seio dela, eu, ela estava acordada, eu mostrei para o seio dela como ficou, ela queria saber como estava o seio dela, eu mostrei a foto para ela. Ela pegou a minha mão esquerda, deu um beijo na minha mão e falou, eu sempre soube que tinha que ser você. Enquanto finalizávamos a reportagem, mais uma mulher que se declara vítima do médico aparece. Meu corpo ficou todo machado, parte do meu corpo assim ficou deformada, que tem uma parte que ele pôr, a outra parte que ele pôr, tem buraco. E eu espero justiça. Em algum momento o senhor enfrentou problemas psiquiátricos? Esse documento é verdadeiro? Mas por que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que o senhor não é um cirurgião plástico? Doutor Petra, em algum momento o senhor mentiu para as suas pacientes? As respostas a essas perguntas no Câmera Record.